Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Vamos a Londres agora conversar com o Felipe Killing, um assunto que também envolve os Estados Unidos, porque Reino Unido e os Estados Unidos atacaram rebeldes do Iêmen apoiados pelo Irã, e parece que a situação tem fogo nessa fervura, hein, Killing? O que você nos conta nessa segunda-feira? Seja bem-vindo, boa noite por aí. Tem mesmo, viu, Edu? Boa tarde para vocês aí no Brasil. O grupo Ruti atacou uma embarcação americana no Mar Vermelho, foi uma resposta aos ataques que aconteceram por parte de britânicos e americanos na semana passada. Os Estados Unidos afirmam que não aconteceram grandes danos, ninguém se feriu, mas é claro que é um ataque a uma embarcação dos Estados Unidos. Resta saber qual será agora a atitude dos Estados Unidos e aliados. No fim de semana, o ministro da Defesa do Reino Unido, David Cameron, afirmou que não gostaria de iniciar uma guerra contra o Houthis, mas que, se precisar, o Reino Unido vai voltar a fazer operações militares. Tudo começou quando o grupo apoiado pelo Irã, é um grupo apoiado pelo Irã, mas não é como o Hezbollah, que é praticamente uma extensão da República Islâmica. O Houthi é apoiado pelo Irã, mas tem os seus interesses pessoais, tem as suas ambições regionais, então não responde diretamente ao Irã. Então é um pouco mais complicada a situação por ali. Esse grupo começou a fazer ataques no Mar Vermelho, a embarcações que, segundo o grupo, estavam indo para Israel ou tinha alguma relação com o governo israelense. O Houthi é aliado do Hamas e isso seria uma maneira de pressionar Israel a mudar a estratégia militar na faixa de Gaza, parar com os bombardeios, isso, claro, não aconteceu. E os ataques a embarcações foram aumentando. De novembro para cá, cerca de 30 embarcações foram atingidas. E aí o que muitas empresas começaram a fazer? Evitar a região, mudar a rota. Ao invés de passar pelo Mar Vermelho, subir pelo Canal de Suez e chegar a portos europeus, a nova rota contorna o continente africano. Isso adiciona a viagem de 12 a 18 dias, encarece o frete, atrasa o abastecimento de cadeias de produção e economistas afirmam que a inflação pode voltar a subir. A Europa compra muito gás do Oriente Médio, por conta até da guerra entre Rússia e Ucrânia, não tem comprado gás da Rússia, vem do Oriente Médio e isso, claro, faz o caminho pelo Mar Vermelho. Não mais. Muitos produtos que vêm da Ásia, da China, principalmente, também estão precisando fazer essa rota maior e isso encarece produtos por aqui. Então, é uma tensão muito grande. O grupo Rutsi parece que quer se colocar como esse nome que está enfrentando os Estados Unidos e aliados. Não promete desescalar a tensão. Agora resta saber qual será a estratégia militar tanto dos Estados Unidos como dos britânicos. O ministro da Defesa do Reino Unido, David Cameron, disse o óbvio, mas é claro que é algo bastante preocupante. O alerta do planeta está ligado. Preocupa também porque o discurso mudou muito rápido. Na última sexta-feira, quando eles fizeram uma ação pontual lá no Iêmen, eles falaram que o Reino Unido disse que não gostaria de intervir, que foi algo pontual e hoje já está falando que, olha, não é bem assim, foi pontual, mas estamos prontos para aumentar a nossa escalada. Ou seja, temos que acompanhar os desdobramentos dos próximos dias. E, Killing, para a gente dar uma aliviada também na Europa, a monarquia mais antiga do continente viu algo inédito em 900 anos. O que você nos conta de um domingo movimentado por aí? Verdade, viu? A rainha Margaret, ela abdicou do trono. Ela fez o anúncio no fim do ano passado, numa transmissão ao vivo, pegou muita gente de surpresa. Ela costuma fazer essa transmissão todo fim de ano. falou que, por questões de saúde, vai abdicar do trono. Aí aconteceu a passagem de bastão. O Frederick, o filho dela, príncipe, agora rei, assumiu o trono. Muita gente se perguntando quem que é o Frederick. É um cara que tem 55 anos, casado com uma australiana, quatro filhos, focado em esporte, participa de maratona, participou de um Ironman, tem uma boa formação acadêmica, com estudo em Harvard, é fluente em inglês, francês, alemão, um cara ligado ao meio ambiente e super popular. Cerca de 80% dos dinamarqueses gostam dele, veem ele como uma pessoa positiva. Pegou também um legado muito bom, né? A rainha Margaret também é uma pessoa muito popular. E, normalmente, essa troca de posição acontece em uma mistura de sentimentos, né? Quando morre um monarca, como aconteceu aqui no Reino Unido. Então, é uma população triste pela morte de um monarca, recebendo o outro, mas, como ela abdicou do cargo, está vivo ainda, vai ser uma conselheira do filho. Foi um dia, um domingo, de muita alegria para os dinamarqueses. Há quem diga que a Margaret, até vendo a situação do Reino Unido, e o Charles aí assumiu o trono com mais de 70 anos, ela achou melhor que o filho assumisse até mais cedo para trazer uma renovação para a monarquia. Enfim, a gente não tem muitas explicações de por que ela abdicou do trono. Ela disse aí que teve um problema de saúde, fez uma cirurgia complexa na coluna no ano passado. Mas há quem diga, os entendidos da Dinamarca, que ela olhou ali para o Reino Unido e falou não pega muito bem, o meu filho assumiu o trono depois já muito velho, com o avançar da idade. Vamos trazer um pouco de uma renovação aqui para a monarquia. Quem sabe, hein, Killing? Quem sabe? Será que o Príncipe Charles se inspira? Olha, muita gente adoraria, viu? Porque ele não é das figuras mais carismáticas. E o próximo é o William. E o William é um cara carismático, jovem, tem uma esposa também muito carismática, Kate Middleton, filhos super, super legais e que as pessoas gostam. Muita gente adoraria ver o Charles fazer essa passagem de bastão. Mas ele esperou tanto tempo, acabou de sentar no trono, acho que ele não vai largar o osso tão cedo. Acredito que não, também. Valeu, Killing. Obrigadão, viu? Boa noite para você por aí. Bom trabalho, até amanhã. Valeu, até mais.